Música O meu amorzinho do meu coração Tu vai para Lisboa, não leva paixão Não leva paixão, não leva paixão É meu amorzinho do meu coração Bailaste, 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 bailaste Bailaste no ar, o teu bem humilde Bailaste, 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 bailaste Bailaste no ar, o teu bem humilde Oh meu amorzinho, cartas são papéis Não quero que gatos comigo dão Comigo de reino, comigo de reino Oh meu amorzinho, cartas são papéis 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 Oh meu amorzinho, cartas são papéis